Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio oito de sobrevivente em Minecraft. O último episódio fizemos plantação de abóbora, que por enquanto até não cresceu nenhuma quem for se perguntando. Aqui melancia cresceu uma que aquela só foi colher. E hoje eu vou fazer algo diferente galera, eu vou fazer aqui um caminhocinho. E eu vou melhorar aqui pra quando a gente estiver passando por aqui galera. Só que eu tenho que pegar a terra. E aí 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 buscar mais terra. Se eu conseguir, galera, eu posso conquistar X-Plane em 11 ou 11, tá? Eu tava gravando com posição Obreza, a vitória, com a conquista, mas resisti. Não é que eu vou colocar esse C. Não é que eu vou conquistar pra outra coisa. E aí E aí E aí E aí E aí Aguarde, por favor. Isso, agora eu vou ver aqui se faço meio uns postes e luz, sempre que eu vou pôr coça, mas primeiro caminho. É só que isso aqui é um inseto de experiência assim que pode fazer um crapiz, mas eu acho mais garrafa aqui não, galera. Assim que lago, mas comprei com as árvores. Vou terminar esse vídeo por aqui, se gostaram deixe seu like, se não for inscrito se inscreva no canal, falou! Tchau!